Bom dia meu querido aluno Nós ainda estamos no conjunto de vídeos Sobre os casos que fogem a regra Das proporções fenotípicas e genotípicas Da primeira lei de e-mail, tá bom? Então são uma série de 4 vídeos ou mais O planejamento está para 4 vídeos Mas no caso a polialelinha Se for preciso mais um vídeo Eu gravarei, tá certo? Bem, no caso aqui Esses 3 vídeos que eu vou apresentar São os casos mais fáceis de nós entendermos Que foi o caso da pô dominância Que foi o primeiro vídeo Da ausência de dominância, o segundo vídeo E agora o terceiro vídeo Que nós vamos ver nessa semana É o caso que se chama de alelo letal Então está aqui Alelo letal Esse aqui, pessoal O próprio nome já define, né? É alelo letal O que eu quero dizer para o meu jovem É o seguinte, que há uma certa confusão O que é um alelo letal? O próprio nome diz Que é aquele que causa a morte Do seu portador Certo? Então um alelo letal Ele causa A morte De seu portador Pronto O camarada recebeu Não vai ter jeito não, né pessoal? Ele vai morrer Não tem por onde correr Aqui nós temos Uma confusãozinha Eu vou deixar bem claro Nesse vídeo Que assim Eu vou dar uma definição Né? Está aqui É o caso da morte Do seu portador Só que não para aí Eu vou ter um ponto aqui Mas esse ponto não é final Não, ele continua Tá bom? Tá certo? É o ponto seguido Mas eu quero dizer ao meu aluno Que você vai encontrar Outras definições E outros vídeos A minha sugestão É que você dê Uma olhada Em outros vídeos De outros professores Que é até para você ter Um leque Um leque De definições Para ajudar Tá bom? Porque assim Existem cientistas Que consideram a lei letal Aquela que causa a morte dele Independente do momento Mas nesse estudo Da genética Tá bom? Existe uma outra definição Que é aquele que causa A morte Do seu portador Aí Está aqui uma vírus Que vai ficar mais legal Né? Vírus, né? Antes De seu nascimento Então Ele causa a morte Antes do nascimento Ou antes Da vida Reprodutiva Pronto Mas não é unanimidade Viu? Não é unanimidade É No vídeo 1 Se eu não me engano Eu falei assim Do óleo de Lourenço O filme O óleo de Lourenço Eu fiz Proposital No filme O óleo de Lourenço É Ele tem Um alem metal Então o Lourenço No filme Ele Mas o Lourenço Ele sobrevive Ele morreu Você já pode ir pesquisando Viu, pessoal? Você já pode ir pesquisando Sobre esse filme Eu sugiro Porque vai Eu acredito Que vai dar tempo De nós Falar Sobre O problema De Lourenço Que é uma doença Genética Ligada ao sexo Então é um spoiler Tá certo? Mas Lourenço Ele não morre no filme Você pode assistir Ele morre adulto Aí Ele morreu Depois da vida Reprodutiva Mas é um alem metal Então não é unanimidade Essa definição Tá certo? Tá certo? Tá bom? Mas por que eu coloquei Isso aqui? Porque isso aqui É o que é mais falado Esse aqui É o mais falado Tá bom? Vai chamar de alem letal Alguns Alguns professores Alguns biólogos Alguns médicos A gente se consideram alem letal Aqui é por causa A morte de portadores Dependentemente da época Pode ser que o cara Morra velho Pode ser que o cara Morra de idade Pode ser que o cara Morra de novo Mas não importa Morreu em consequência Desse gênese É o alem letal Gostar desse aí Isso aí claro Para os alunos Então vamos lá Eu vou pegar aqui O caso aqui De uma anomalia humana Que é chamada Polidactilha Tá certo? Não, desculpa Polidactilha não Meu Deus Não me lembra Polidactilha O nome da anomalia humana É chamada Acondroplasia Acondroplasia Dá uma pesquisadazinha Sobre acondroplasia Tá bom? Eu não vou colocar aqui Não Eu vou deixar Curiosidade Para o meu aluno Tá bom? Na hora da nossa live Quando nós tivermos Uma live Você vai me Eu vou perguntar Quem pesquisou Sobre acondroplasia Que doença é essa? Que aquela causa? Etc Tá bom e tal Tá bom? Então nós temos aqui A acondroplasia Não vou entrar em detalhes Que é para você ficar Curioso e pesquisar Mas eu tenho um cara Aqui que é Ancondroplásico A acondroplasia Ela é Dominante Completa Ela é dominante Completa Ou seja Ela se manifesta Tanto em homo Como é a heterozigose Foi isso que nós aprendemos Então eu vou pegar Que o indivíduo É heterozigose Ou acondroplasia Vou botar aqui A letra Pzão Pzinho Do indivíduo Pzão Pzinho Escolhi a letra P Não sei De onde foi que veio A letra P Não Escolhi a letra P Vejam só Aqui eu vou fazer O cruzamento Normalzinho O cara é acondroplásico A mulher é acondroplásica O cara vai produzir Espermatozoide Pzão Pzinho E a mulher Pzão Pzinho Vou fazer aqui O cruzamento Normalzinho Como a gente sempre faz Esse com esse PP Esse com esse Pzão Pzinho Esse com esse Pzão Pzinho 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 Show de bola Só que acontece Que Quem for P Pzão Pzão Ó Ele não se desenvolve Ele não chega Nem a se desenvolver Aí só vai dar certo Só vai sobreviver Esse cara E esse cara Eu não conto com esse aqui Antes Antes de chegar Antes mesmo de chegar A mulher pensar que está grávida Ela já perde a criança A criança não chega a se desenvolver Ela tem uma anomalinha tão grande Que o feto não sobrevive Aí então a proporção genotípica Olha só A proporção genotípica Não vai ser A proporção genotípica Eu posso até colocar Um P P Pzão Pzão Dois Pzão Pzinho E um Pzinho Pzinho Posso até colocar Porque no cruzamento Vai dar certo Só que esse aqui Morre Esse aqui morre Por isso que é Por isso que é chamar de aleluia letal Aí sobrou o que? Dois Dois Para um A proporção genotípica A proporção genotípica A proporção genotípica É que vai ficar visível mesmo Como esse aqui morre Eu só vou sobrar só esse cara Daqui Então eu vou ter dois afetados E o normal Isso aí São os exemplos de aleluia letal Professor Se eu estiver resolvendo uma questão de aleluia letal E aí? Eu tenho que te dizer a questão Sabendo que o gene tal Provoca clodroplasia Que é caracterizado por isso Isso, isso Eu vou dizer aqui Que após você ficar curioso E pesquisar Que morre em homozigose A gente diz aqui Que a morte Olha só A morte É comum nos vestibulares Perguntar Que o gene da clodroplasia Ela é recessiva Para a morte Porque ela só vai se manifestar Em homozigose Aí tem que te dizer Não é enunciado Que o aleluia letal Porque se não te disser Não é enunciado Que o aleluia letal Como é que você vai ter que adivinhar? E é uma coisa que A genética é uma coisa Que você não precisa decorar nada Tá bom? Tranquilo? Então Esse vai aqui O nosso último vídeo Tá certo? Dos primeiros casos Em que fogem a regra Da proporção genotípica E fenotípica Da primeira lei de Mênia Vídeo 1 É condominância Vídeo 2 Ausente de dominância Vídeo 3 É aleluia letal Um abraço Beijo E até a próxima Vídeo 3 Vídeo 3 Vídeo 3 Vídeo 3 Vídeo 3 Vídeo 3 Vídeo 3